O primeiro tempo é para ser esquecido, principalmente até os 40 minutos, né? Os últimos 5, 7 minutos do primeiro tempo, a gente ainda conseguiu controlar um pouquinho, ou seja, ficar um pouquinho com a bola e tivemos uma chegadinha ou duas lá, entendeu? Mas muito abaixo daquilo que a gente sabe que nossos atletas têm condições de jogar, de apresentar, né? Devido aos dois bons jogos que tínhamos feito. Realmente, a gente esperava muito mais, mas foi muito abaixo, muito abaixo mesmo. Mas no segundo tempo, né? Tivemos uma conversa no vestiário com os atletas, eles também entenderam, entendeu? Que estavam se abdicando do jogo, não conseguiam ficar com a bola, ou seja, não marcamos, não jogamos. E no segundo tempo, a gente já conseguiu fazer isso, foi outro jogo, né? O segundo tempo do jogo está muito próximo daquilo que a gente espera que a equipe faça em todos os jogos. A gente trabalha para que isso aconteça. Mas, pelo outro lado, também a gente entende que o futebol não é tão simples assim como a gente acha. Às vezes os atletas têm dificuldade, não começam um jogo muito bem e custa até as coisas se assentar. E foi o que aconteceu. Realmente, o primeiro tempo é para se esquecer. Mas o segundo foi digno daquilo que a gente espera que a equipe possa continuar trabalhando, melhorando. Tivemos posse, tivemos situações de gol, a bola parou lá na frente. Então, foi muito bom pelo segundo tempo. E o resultado em si não é o que a gente queria, mas é sempre importante só uma ponta. E aí E aí